Se fala muito que na hora de fazer o Fast Connector, a gente tem que usar o gabarito. Tem um gabarito aqui? Tem. Vou pegar um gabaritinho aqui pra mostrar pra pessoal. Isso aqui vem junto nos Fast Connectors que vocês compram, tá? Então sempre que você comprar um Fast Connector vem junto. Só que tem um detalhe sobre o gabarito que muita gente não sabe. Qual que é o detalhe, Fiorinho? Primeiro de todos, que tem alguns que não vêm junto. Eu tenho um kit aqui, que ele tá grampeado aqui, o processo de qualidade dele, vocês podem ver. Que não vêm nem o datasheet dele, ou seja, a gente não sabe a medida que a gente precisa decapar. Não sabe o tamanho da fibra que a gente precisa cortar. E ele não tem o gabarito. Acontece, nem todo Fast Connector é igual. Tem Fast Connector com gabarito, vocês vão ter que cortar uma certa quantidade de milímetros. Outro gabarito vai ter que cortar uma outra quantidade de milímetros. Só que a gente geralmente faz o mesmo corte pra todos os tipos de Fast Connector. Então se vocês cortarem um Fast Connector com gabarito menor e botarem um Fast Connector que era pra ser maior, isso vai dar problema. Sim, com certeza. Eu tenho aqui, desculpa Matheus, eu tenho aqui diversas marcas de conector. Se você quiser mudar a câmera pra cá, eu tenho diversas marcas de conectores aqui. E a diferença da quantidade de fibra que cada um deles precisa, Matheus, é minúsculo. Por exemplo, um modelo, 29 milímetros de fibra. O segundo modelo, 31 milímetros de fibra. 21 com 10, 31 milímetros de fibra. Ou seja, 29, 31. Tem um aqui que era 30 milímetros de fibra. Ou seja, muda o milímetro. O problema principal dos conectores não homologados pelo Natel é o gabarito que vem junto aqui, o Tata Sheet, desculpa, que vem junto com este, com esta caixinha aqui, que vem o seu gabarito junto. Esse gabarito ele vem numa medida errada, Matheus. Eu investi num alicate aqui da GEDORI, ó pessoal, os que me conhecem sabem que eu gosto da GEDORI. Então eu tive que investir num alicate de bico da GEDORI pra conseguir acessar o gabarito que vem junto com o Fast Connector. Não sei se tá pegando aqui, ele tem uma pecinha de metal. Essa pecinha de metal aqui, muitas vezes a gente tem que sacar ela e colocar ela um ou dois milímetros pra frente ou um ou dois milímetros pra trás. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente precisa comprar um conector que venha com o gabarito e que venha com o Data Sheet. Primeiro tem que saber qual que é o Data Sheet dele. Qual o tamanho que ele indica usar, né? Isso ele vai indicar no seu Data Sheet. Ok. Então, por exemplo, aqui a gente tem um Data Sheet e ele diz o seguinte, 19 mais 12, 19 milímetros com 12, tá? São 31. 31 milímetros de fibra. Neste tipo de gabarito eu não tenho como saber em quanto que ele está aqui a medição dele. É impossível saber. Ele não tem uma fita métrica aqui em cima dele. Então, eu tenho aqui em alguns clivadores, vem junto com ele, que é um gabarito regulável. O que eu faço com esse gabarito regulável? Eu pego o meu Data Sheet, confiro quantos milímetros eu preciso ter aqui da ponta do meu drop até a ponta da fibra, 31 milímetros. Então, eu coloco ele em 31 milímetros, que é aqui. E eu vou colocar ele igualado aqui, de frente para o outro gabarito, que é o gabarito que veio junto dele. Eu vou colocar esse papel para deixar eles bem retos. E aqui eu vou fazer uma régua, uma espécie de régua, para ver onde que para ali a medição do 31. Consegue ver no vídeo, Matheus? Eu estou parando a folha exatamente no 31 do gabarito azul. O gabarito preto, a pecinha de metal que ela dá o limite para o cabo drop, ela está a dois riscos para frente da medição que ela deveria estar. Ou seja, eu peguei um conector novo, com o Data Sheet e com o gabarito. Se eu fizer ele, ele vai dar errado. Entendi. Ah, entendi. Então, esse detalhe é um dos mais importantes. A gente conferir se o Data Sheet condiz com o gabarito que veio junto com o Fast Connector. O que é um dos mais importantes?